Poxa, Maricreuza, a Janata Aparel nunca mais fez vídeo todo dia, né? Tô com saudade. Você não tá sabendo ainda? Ela vai fazer vídeo todo dia no mês de junho. Ela falou isso no último Vídeo Unhas Decoradas. Como assim? Claro, Genesvaldo. Tô super empolgada. Uhul, Janata, vem dia em junho. Eu hein? Hum, conheço nem o Vídeo Unhas Decoradas. Hum, hum. Oi. Oi, gente. Tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe duas novidades incríveis pra vocês. A primeira delas é que teremos novamente Jana todo dia. Agora em junho. São vídeos todos os dias no mês de junho. E eu vou sempre postar ao meio-dia. E a gente já salva exceções que se tiver algum dia que eu me atrasar, tiver muito apurada, eu não conseguir postar ao meio-dia. Por isso, me acompanhe nas redes sociais, que lá eu vou avisar vocês, principalmente no Instagram, no Insta Stories. Então, me acompanhe por lá, que você vai saber de tudo. Mas nós temos um encontro marcado, então, no mês de junho, todos os dias, aqui ao meio-dia, vai ter vídeo novo. Gente, eu tô muito animada, muito empolgada. Eu já tenho uma programação, assim, pro mês todo. Mas se você tiver alguma ideia diferente, algum pedido especial, pode deixar aqui embaixo nos comentários, que eu tô sempre de olho por aqui. Sempre curtindo os comentários de vocês. Sempre que dá, eu respondo também, tá bom? Porque eu amo toda essa interação com vocês. E eu tô super, hiper mega animada. E a próxima novidade é o quê? Nós teremos um sorteio! Ai, Cat Scurso, eu precisava tanto de um kit de maquiagem pra fazer essas maquiagens lindas, mas eu não tenho dinheiro pra comprar agora. Pois é, Ginisvaldo, eu precisava tanto de um look bem lindo pra sair pra jantar com o meu boy. Ah, Cat Scurso ia parar tudo! Dona Janta Farel acabou de anunciar um sorteio com kit de maquiagem, roupa, sandália linda. Ai, era tudo que precisava! Sério? Nossa, eu preciso correr pra participar! Gente, esse mês a gente vai ter um sorteio super especial, que ele está começando hoje. E são três prêmios, três mega prêmios, pra três pessoas diferentes. Então você não tem uma nem duas chances, você tem três chances de ganhar. E é só que é incrível! Como nos últimos sorteios, muitas meninas estavam com dúvidas pra preencher o formulário e tal, eu simplifiquei, esse sorteio vai ser apenas no Instagram, tá bom? Mas eu vou estar sempre divulgando, lembrando vocês aqui no YouTube, nos vídeos, porque você pode participar quantas vezes você quiser. E primeiro eu vou falar sobre os prêmios, depois eu falo sobre as regras, ok? O prêmio número um é uma maleta bem grandona, de maquiagem, com 35 itens de maquiagem, cosméticos, tudo que nós mulheres amamos, tem muita coisa especial. Tem batom, tem rímel, tem paleta de sombras, tem máscara de cílios, tem lápis para sobrancelho. Enfim, tem muita coisa. A paleta tá aqui, ó. Tá pesada, gente! É gigante! E dentro tá cheio de coisas, hein? Tem tudo que eu tô mostrando aí na foto, que tá aparecendo agora, tá? Tudo isso tá aqui dentro. E vai ser pra uma de vocês! O prêmio número dois é um look da Nagushi. Nagushi é uma marca de roupas que eu amo, que tá comigo há muito tempo. A vencedora vai escolher duas peças da coleção de outono e inverno 2017 da Nagushi, mas dentro da disponibilidade de estoque da Nagushi, porque agora eles já estão produzindo roupa de verão, mas como a gente tá recém chegando no inverno, eu achei interessante sortear algo do inverno, né? Então a vencedora vai poder escolher dentro da disponibilidade de estoque e de tamanho que a Nagushi tem, mas a Nagushi vai ajudar você a escolher um look lindo. E o prêmio para a terceira vencedora são dois pares de calçados da Linda Lu Calçados, que eu amo demais! Eu recebi quatro pares, eu mostrei no Insta Stories, e vocês piraram junto comigo, claro! E aí a gente resolveu sortear juntos os dois pares de calçados, são essas duas sandálias lindas, uma preta e uma branca, elas são super confortáveis. E aí a vencedora vai poder escolher o número que ela calça, né, pra poder usar e arrasar depois, viu? Só quanta coisa linda! E pra participar é muito simples, o sorteio vai rolar lá no Instagram, então é só você procurar essa foto no meu Instagram, arroba janatafarel, curtir a foto, seguir o meu perfil por lá e marcar três amigas nos comentários. Não vale ser perfil de famoso, de alguma blogueira famosa, tem que ser sua amiga mesmo, você tem que indicar pra ela participar também, e você pode participar quantas vezes você quiser. Ah, e outra coisa, não vale você marcar outra pessoa que você não conheça, tem que ser sua amiga, tá? A gente vai verificar tudo isso. Então olha só, o sorteio começa hoje, dia 31 de maio, e termina no dia 20 de junho. Dia 20 de junho cai, se eu não me engano, numa terça-feira. Confirma aí, produção, é terça-feira mesmo? Então no dia 20 de junho à noite, eu vou fazer o sorteio através do Insta Stories, então por lá que eu vou divulgar as vencedoras, as três ganhadoras, eu vou deixar também no box de informações desse vídeo o nome das três, e aí eu vou entrar em contato com elas, pra enviar os prêmios, pra elas escolherem os looks e tudo mais. E eu tô super feliz, gente! Vamos fazer bombar esse sorteio. Lembrando que no dia do sorteio, que é dia 20 de junho, a sua conta do Instagram, ela deve estar aberta ao público, não pode estar privada, porque senão eu não vou poder saber se você cumpriu com as regras, que é me seguir, marcar as amigas, se as amigas são suas amigas de fato. E eu tô louca pra presentear vocês com esses três prêmios. Foi uma forma de retribuir a tudo, ao carinho de vocês, a um milhão de inscritos, a comemorar mais um terceiro Jana todo dia, que eu tô mega animada. E eu espero que vocês gostem, curtam muito essa novidade. E no próximo mês, a gente se vê todos os dias por aqui, ao meio-dia, tá bom? Tô te esperando também na foto do sorteio, tá? Vamos arrasar nesse sorteio, que eu trago muito mais pra vocês, tá bom? Então é isso, um beijão enorme, 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 e até o próximo vídeo. Tchau!